Os hotéis que recebem turistas estrangeiros devem registrar os serviços prestados no Sistema Integrado de Comércio Exterior do Governo Federal. Essa é a primeira etapa para a inclusão do setor de turismo como atividade de exportação brasileira. A reportagem é de Mara Kenup. Os hotéis estão na lista das empresas que deverão encaminhar ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior um relatório das operações feita com empresas ou hóspedes estrangeiros contendo informações sobre serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação. Além de hospedagem, outros serviços também fazem parte da lista, como os financeiros, os serviços jurídicos e contábeis, de publicação e impressão e distribuição de mercadorias. A medida está incluída na implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, o Cisco Serve, que vai receber as informações. Também foi criado o Guia NBS, um classificador nacional para a identificação do tipo de prestação de serviços. O sistema foi implantado a partir de 1º de agosto, inicialmente com serviços de construção civil, serviços de remessas express postais e serviços de reparo de máquinas e equipamentos. Só estão dispensadas do encaminhamento de informações as empresas optantes do empreendedor individual e do Simples Nacional. A ação faz parte do Plano Brasil Maior de Política Industrial lançado no ano passado. A previsão é de que cerca de 30 mil empresas em todo o país façam o Registro de Comércio Exterior de Serviços. A intenção do governo é acompanhar todas as transações de negócios entre pessoas e empresas que atuam no comércio internacional para criar políticas públicas específicas. A partir do momento que nós dispusermos de uma informação precisa com relação à capacidade e à especificidade da competência e da competitividade brasileira para determinados serviços, nós teremos uma possibilidade de utilizar de uma forma muito mais efetiva os recursos públicos disponíveis. E certamente com resultados muito mais expressivos. E aí Vamos lá.